Ela vai trazer o chefão pra me ver hoje à noite, então deixa rolar, deixa rolar o aluguel, porque eu vou ficar rico. Eu vou ser descoberto essa noite. É, é, não dá, não dá, tá, tá, então dá. Eu vou fazer uma matinê no Queens hoje, eu posso te dar 100 dólares, só isso. Olha, eu não tenho 600 dólares, onde é que eu vou arrumar 600 dólares? Então por que você não vende essa droga desse som? Eu tô nem ligando. Olha, se você pretende me deixar do lado de fora mais uma vez, então me faz um favorzinho, tá? Dá comida pros meus passarinhos, porque eles sofrem de anemia, senão eles vão morrer de fome, tá? E aproveita e se mata, se mata depois, seu animal, saco! Ei, Wayne, você conhece um cara chamado Arnold? Conheço, que vende piadas. Conheço, conheço, por quê? Eu também tô atrás dele. Você quer comprar piada? Vender. Ah, então você deve ter melhorado, né? De volta, quero vender de volta. Ah, não deu certo, não? Não, pra mim não deu, não. Olha, piada é uma piada, você deve ter comprado do cara errado. Ô, Pedro, capricho no prato feito, tá? Você quer comer alguma coisa? Bom, não é? O especial de espaguete? É, isso deve ser horrível. Vê um pra mim e um pra moça aqui. Tá me reconhecendo? Claro, por quê? Não sei, não. Às vezes você não é nada simpático. Olha, eu vou contar um segredinho a meu respeito. Eu geralmente fico morrendo de ciúme quando eu vejo alguém ilegal no palco. Eu não consigo evitar. Eu? É, você. Cinco minutos com o material certo, eu tenho certeza que você ia arrasar. Por quê? Porque você tem estilo. As pessoas gostam de você. Ah, você sabe disso. Falando sério. Você só precisa das piadas certas, então... Não, eu escrevo as minhas piadas, sabe? É por isso que eu... Pois é, eu acho que a gente tem que se ajudar, não é? Você faria isso por mim? Claro, claro. De onde é que você é? New Jersey? New Jersey? Ah, New Jersey. É, New Jersey. Ah, tá. Você tem filhas por acaso? É, eu tenho três filhas. Três filhas, maravilha. A minha sensação é de que... Quanto é que o Arnold cobrou de você? 500 dólares. É isso, é isso. O preço é bem por aí mesmo. Deixa eu ver aqui. New Jersey, três filhas. Eu não posso pagar agora. Eu posso pagar. Eu posso pagar.